Olá meus caros, muito bom dia, Charles por aqui para mais uma aula da nossa série Como Integrar Fé e Trabalho, que é uma sugestão de leitura, o livro do Timothy Keller, livro muito bom e ele vai ser aí nosso companheiro durante essa semana e mais duas semanas em que teremos cinco aulas para entregar para você o livro na íntegra, ou pelo menos as ideias centrais. Hoje nós vamos falar sobre o trabalho como serviço, o trabalho como oportunidade de servir ao mundo e aí eu já vou começar lendo aqui para vocês Lucas capítulo 22, versículo 27 Pois qual é o maior, quem estar à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Palavras de Jesus, lá em Lucas capítulo 22, versículo 27 Olha, as coisas e os seres têm valor à medida que servem. Quanto mais servem, mais valor aportam ao mundo. Se você observar, o ser mais poderoso do universo é aquele que mais serve, que é o nosso Criador. Deus nos serve o tempo inteiro, permanentemente, desde que a sua obra, a sua obra-prima foi criada. Então, nós observamos, ao longo da história humana, que os líderes que mais impactaram o mundo foram exatamente aqueles que mais serviram. Jesus, como o maior de todos os mestres, foi exatamente o mestre que mais serviu. Foi aquele que se fez carne, foi aquele que deu a sua vida, que derramou sangue na cruz para nos livrar do pecado. Quando eu estudo, por exemplo, tradição oriental, tradição hindu, as tradições asiáticas, eu vejo os grandes mestres ali da conduta moral. Mestres que ensinaram coisas que são extremamente úteis do ponto de vista moral. São sabedorias que podem impactar, que impactaram, na verdade, a humanidade. Mas o maior de todos os mestres foi além do que qualquer grande sábio foi. Porque ele foi o único que deu a própria vida e derramou o próprio sangue pela humanidade. Nenhum outro grande sábio fez isso. Nenhum grande mestre da história da humanidade fez o que Jesus fez. Então ele sim, é como nas palavras dele, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele veio para nos ensinar, para nos mostrar como servir a humanidade. É claro que nós nunca seremos como Jesus, nunca serviremos como Jesus, nunca seremos nada, nem perto do que Jesus fez. Mas ele é um ideal. Aquilo que Jesus nos ensinou, o Evangelho, a Bíblia, é um ideal. Um ideal para todos nós. Um ideal de serviço. Quanto mais servimos ao mundo, mais aportamos valor ao mundo. E o nosso trabalho é um grande veículo para aportarmos valor ao mundo. Para seguirmos os ensinamentos do Evangelho, para seguirmos os ensinamentos de Jesus Cristo. Muitas vezes nós encaramos o trabalho como algo cansativo, algo que deveria ser evitado. Já falamos isso aqui dezenas de vezes. Mas é porque é a situação mais comum. Muitas vezes depois de um dia de trabalho, você está enfadado. Muitas vezes cansado daquele ambiente de trabalho, cansado daquilo que você está fazendo. Não é o que você está querendo para a sua vida ainda. Mas olha, se você não chegou ainda no melhor trabalho, no melhor serviço que você pode alcançar, se você ainda não conseguiu desenvolver suas capacidades para se inserir dentro do ecossistema que você quer se inserir, isso não impede de você usar o trabalho que você tem hoje para honrar, para dignificar, para servir a Deus, ao Evangelho e ao mundo, aos seus semelhantes. Deus disse, amai ao próximo como a si mesmo. Como que você está usando hoje o seu trabalho para amar o próximo? O teu colega de trabalho para amar as pessoas que fazem parte da tua vida, do teu ambiente de trabalho? O trabalho precisa ser encarado como algo que dignifica. Falamos sobre isso na aula anterior. E hoje estamos falando aqui sobre o trabalho como serviço. Sim, se você encara o teu trabalho como oportunidade de servir e aportar valor ao mundo, e isso faz toda a diferença na tua relação com o teu trabalho, na tua relação com as pessoas com as quais você convive no teu ambiente de trabalho. Bom, então, hoje era isso que nós tínhamos. Nós estamos encerrando aqui a quarta aula da nossa série. Amanhã, sexta-feira, vou fazer um resumo aqui de todo esse apanhado dessas quatro aulas. Lembrando que nós teremos ainda mais duas semanas de aula, sempre com quatro aulas de segunda a quinta e uma revisão na sexta-feira. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por esses dias. E amanhã, às seis da manhã, estaremos aqui de volta com o meu amigo Lucas Guimarães, que está aqui nos ajudando, meu amigo André Luiz, para a gente entregar aqui um conteúdo que seja de valor, que seja transformador na sua vida. Hoje era isso, muito obrigado por me assistir, um grande abraço e até amanhã.